Os animais silvestres também têm direito à vida e ao território que naturalmente habitam. Você tem um minutinho? Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando agora mais um Minuto Ambiental. Animais silvestres são os que vivem na natureza e não estão acostumados à presença do ser humano. Em São Paulo, habitam cerca de 2.500 espécies e quase 500 delas correm risco de extinção. O avanço das ações humanas e a perda de áreas nativas aproximaram em demasia homens e animais. É comum vermos cobras, gambás e até mesmo onças atropelados nas estradas de todo o país, onde a cada segundo morrem 15 animais. Animais silvestres são caçados, capturados e vendidos como animais de estimação. Uma ação criminosa que causa a morte das espécies antes mesmo de chegarem aos pontos de venda. Comprar alguns animais silvestres incentiva a captura de outros. Mude essa história, faça a sua parte para garantir-os. Mude essa história, faça a sua parte para garantir-os. Obrigado.